Chinelo aqui, você aí, e é isso aí. Bom, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no aeroporto, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, tá? Eu tô aqui no aeroporto, eu tô de férias, tô viajando, finalmente começou as férias. É o seguinte, vai ter vídeo no canal, não vou deixar sem vídeo aí, mas deixa nos comentários onde é que vocês acham que eu estou. Hum... Eu revelo isso um pouquinho mais pra frente. Falou, galera!